Música Música Se inscreva no canal. Viver na kudê karo thê kamaai Viver na kudê karo kamaai Paru lindasuna chale kama Viver na inno carrier kama Mãe, ino nô, karia, karia, man, bilkul, bulia Bani, karni, padei nô, karia No, karia, sujale, kam Bani, kam, karu, ha, ta, su Bani, kam, karu, ha, ta, su Ata, par, re, vena Amém 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 Amém